O Papa Francisco tem insistido ao longo dos dias para que tenhamos um Natal sóbrio e com simplicidade. Assunto para Elane Gomes, direto da capital paulista. Elane, boa noite. Natal bem ao estilo do Papa Francisco, com humildade e simplicidade. Boa noite a você e a todos. Além de pedir um Natal sem exageros, o Santo Padre não cansa de recordar o sofrimento do povo ucraniano. Veja na reportagem de Flávio Rogério e Rodrigo Tedesco. Vamos abaixar um pouco o nível das despesas de Natal, como se chamam. Vamos fazer um Natal mais humildes, com presentes mais humildes. E vamos dar ao povo ucraniano, com aquilo que poupamos, para aquele povo que sofre tanto. A reprodução do cenário em que Cristo nasceu é um grande ensinamento de simplicidade e humildade. O pedido do Papa Francisco para o Natal mais simples vai ao encontro da mensagem expressa no principal símbolo do Natal. No presépio, podemos encontrar em cada detalhe como devemos celebrar este momento. Não foi ao acaso que ele não tinha um lugar onde ser colocado, onde tinha um berço, que foi colocado numa manjedoura. Não foi nada ao acaso. Tudo isso foi escolhido por Deus. Jesus, que é o rei do universo, que vem ao mundo, ele quer estar entre nós como aquele que não tem nada. Sidney aprendeu com a mãe. O Natal que atende ao pedido do Papa Francisco é tradição da família há muitos anos. A gente jantava normal, tudo. E troca de presentes era sempre relacionada com a religião. Ela dava o catecismo, ela dava uma bíblia para criança, um terço. Então eu aprendi com ela. A aposentada também doa presentes para pessoas necessitadas. Acredita que o gesto é oportunidade de evangelizar. Eu procuro ir nos asilos. Outro dia, o ano passado, eu trouxe uma senhora de idade para passar o Natal comigo. Então você procurar visitar essas pessoas carentes, que não tem ninguém, e acha que o Natal não existe, que está uma desesperança total. Dom Carlos enfatizou que o momento de confraternização é positivo, mas a vivência espiritual da solenidade deve ser prioridade dos cristãos. O que nós não devemos é deixar nos levar pelo consumismo. Não pensar que o verdadeiro Natal é aquele que a gente tem uma ceia fantástica, o verdadeiro Natal é aquele que a gente ganha ou dá grandes presentes. Não. O verdadeiro Natal é quando a gente, de fato, vê Jesus nascer no coração das pessoas. seine defesa. Eu vou te ver com você. O que eu estou a falar com você?